MÚSICA 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 Eu te busco mais tarde pra gente se voar Eu tô querendo te 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 voar Eu já lequei a brota que voltei Com o talento eu descobri É certo de você voar Vai te voar Eu já lequei isso na brota que voltei Com o talento eu descobri É certo de você voar Esse é o DJ PC Rocha Preta O LIHSTRA DO MONITO Ataque, Nova Holanda Ataque 47 é o porte do nome É o porte O bem fio, bem fio brasileiro, o homem já é Eu tive uma frase que fica de cana Marca bem, me doutora, tu pare E se tu brotar, Nova Holanda Eu só sou pra cá Mas pra mim, a tata faz água Aqui, Nova Holanda Não vou levantar, não vou levantar Não, perca, faz, faz Eu não te taca, pode sim Vai, perca, que eu me amar Eu não lembro desse som Que delícia, me deixa assim falar Mas eu não faço a boca, não tenho contato Pode, pode, pode Não é demais, fico pra voar Na onda do MD, ela quer trocar Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Não me aceite, tu vai além, senta na pica, meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Não me aceite Amigo, Didinho, seu negócio vai ser preta com estudo E ele vai tá quebrando todo o meu pai Não complica, faz fácil, que eu vou te tacar com a gente Vai me peca, que eu me amar e não lembala desse sonho Olha que delícia, me deixa sem falar, mas eu vou baixar a boca Pode, 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 é demais, pra voar, na onda da DMD, ela quer dançar É demais, pra voar, na onda da DMD, ela quer dançar Se você não sou ninguém, já tem tempo, procurar não tem No macete tu vai além, senta na picada Se você não sou ninguém, já tem tempo, procurar não tem No macete tu vai além, pode, pode, pode Se você não sou ninguém, já tem tempo, procurar não tem No macete tu vai além, senta na picada Se você não sou ninguém, já tem tempo, procurar não tem No macete tu vai além, pode, pode, pode Aqui, Nova Holanda, Nova Holanda No macete tu vai além No macete tu vai além, não Só article, letra rolande em, o meu Só gueque, o meu Na logical,zo, uma No macete tu vai além, falta No macete tu vai além, если testosterone No macete tu vai além,endes respostas Como trabalhistas mesmo é muito Que aí, Vanessa, essa parte pastora, Só que, só que, só que, só que, só que se farão prazer aqui Pra nós dois, eu enchei, e o lançar já tava a chegar Pra as piras, pra as barra, que hoje tem com você Bota foto pra tirar, também, então vem Ela chega, o galo, o galo, que é assim Eu faço mal, tu vai gozar, você tá no parafão Então vem, ela chega, o galo, o galo, que é assim Eu faço mal, tu vai gozar, você tá no parafão